Olá, seja muito bem-vindo. Você está agora aqui no seu canal Aprendendo na Palavra, aqui o missionário Cleiton Santos. Meu irmão, se você é novo aqui no canal, eu quero pedir a sua inscrição. Você que nos acompanha e não é inscrito, se inscreva, tá bom? Ative as notificações, é importante quando você ativa as notificações. Você recebe uma notificação dos novos vídeos que a gente vai estar gravando. E quando você deixa o like, o YouTube passa a mandar mais vídeos meus pra você, tá bom? Então se inscreva, porque a nossa meta é chegarmos a um milhão de inscritos até dezembro deste ano. E hoje vamos estar falando sobre o jejum para o crescimento espiritual. Vamos estar te dando aqui algumas recomendações pra você estar jejuando, buscando aí o crescimento espiritual. É importante que venhamos crescer espiritualmente, nós entendemos isso pela Bíblia, pela Palavra de Deus. E o jejum deve fazer parte, eu entendo, do crescimento espiritual. O jejum é uma peça importante para que o crescimento espiritual aconteça, ok? Então fica até o final desse vídeo, no nome de Jesus, tá bom? Você precisa receber toda a informação pra você entender melhor sobre o assunto de hoje. Primeiro nós observamos aqui em Lucas capítulo 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então nós vemos aqui que Jesus não crescia só em altura, só em estatura física. Mas Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. A Bíblia diz que ele crescia. Então o crescimento faz parte e Jesus nos deixou o exemplo disso. É importante crescermos na presença de Deus. E em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, Paulo escreve dessa forma. Quando eu era menino, aquele fala de um tempo em que ele era criança, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Quando nós estamos falando dentro de um contexto espiritual, precisamos entender que todos um dia já foram meninos na fé. Eu já fui menino na fé, que pensava como menino, agia como menino, via as coisas de Deus como menino, mas hoje eu sou adulto na fé. Então, meu irmão, não fique nessa em ser criança espiritualmente a vida toda. É importante entendermos que a nossa idade não tem nada a ver com a nossa idade espiritual, digamos assim. Não tem nada a ver. Tem crentes que têm 30 anos de crente e que é um menino na fé, irmãos com 80 anos de idade, 40 anos de crente e que são meninos na fé, porque nunca buscaram o crescimento espiritual. Enquanto isso, nós temos jovens de 14 anos com 2 anos de crente e que já estão em um processo de amadurecimento espiritual muito mais elevado do que muitas pessoas. Então, não tem nada a ver com idade ou com tempo de crente. Tem a ver com a nossa busca diária com Deus. Então, é muito importante salientarmos isso aqui para estarmos falando sobre o jejum para o crescimento espiritual. Antes de nós destacarmos aqui os 5 pontos desse vídeo, eu li aqui alguns comentários no canal sobre jejum e veja alguns dos comentários que eu li aqui no canal. Posso dormir durante o jejum? Ou seja, eu estou jejuando. Eu posso começar o meu jejum e passar aí 3 horas dormindo? Essa é a primeira pergunta. Segunda, posso jejuar durante a noite enquanto estou dormindo e pela manhã encerrar o jejum? Eu vou dormir lá às 23 horas, aí eu acordo 9 da manhã, eu posso entregar o jejum? Essa é a mentalidade de muita gente sobre o jejum. Claro que eu entendo que talvez as perguntas foram feitas por novos convertidos. Nós entendemos, né? Posso ver filmes durante o jejum? Ou seja, eu não quero passar o jejum todo pensando em comida, pensando em preparar um miojo, fazer uma coisa para parar a fome. Eu posso ficar assistindo filmes? Então, irmãos, a resposta para todas as perguntas é não. Jejum. Primeiro, posso dormir durante o jejum? Se você está dormindo, meu irmão, que significado vai ter esse jejum? Você não está vendo nada e você vai já entender o porquê durante o vídeo. Posso ver filmes durante o jejum? Ainda que sejam filmes evangélicos, mas é importante que você esteja aqui na vida real mesmo com Deus, focado na sua vida espiritual e você vai entender no decorrer desse vídeo, tá bom? Então, se você já está gostando do conteúdo, deixa o like no nome de Jesus e divulgue esse vídeo para um novo convertido que você conheça ou em grupos de igreja, tá bom? Faça isso que você contribui para o crescimento do canal. Ok? Vamos para o primeiro ponto aqui do nosso vídeo. Só o jejum não é o bastante. Ou seja, algumas pessoas fazem aí uma série de jejum no decorrer do mês e acham que o jejum é apenas ficar sem comer. Pronto, jejuei. Deixa eu aqui aguentar a minha fome até o meio-dia, até o horário que eu designei, que eu combinei com Deus. Deixa eu passar aqui esse período de fome e a fome bate, a fome vem e eu entrego o meu jejum. Pronto, estou crescendo espiritualmente. Não, não é por aí também. Não é assim que as coisas funcionam. Então, o jejum não é só ficar sem comer e sim uma dedicação ao mundo espiritual. É você se dedicar a Deus. O jejum é uma peça importante para o crescimento espiritual. Mas enquanto eu jejum, uma série de coisas devem fazer parte do meu jejum. Porque jejum não é só ficar sem comer, em frente à televisão e você já está jejuando e já está tudo feito. Negativo. Durante o jejum é importante se dedicar na leitura da Bíblia, a palavra de Deus. É importante cantar louvores, é importante tirar momentos e momentos de oração. Isso é muito importante. Quando você faz isso, o jejum passa a ter mais significado. Porque aquele jejum que você faz enquanto você está viajando, enquanto você está trabalhando, quando você menos pensa, a hora já passou e já é a hora de entregar o jejum. Ou seja, esse jejum não teve tanto significado para você. Eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu falo uma série de coisas sobre o jejum. E uma das que eu falo lá é que é importante que você tire um dia ou um momento só para jejuar e se dedicar a Deus. Isso é muito importante. Não estou dizendo que o jejum que você faz enquanto está viajando, enquanto está trabalhando, não sirva para alguma coisa. Não. Tem a sua importância. Mas quando você para para jejuar, tira um dia na semana para jejuar e você vai se dedicar de fato ao mundo espiritual, esse jejum tem muito mais importância e terá um significado mais amplo no mundo espiritual. Amém? Porque jejum não é só ficar sem comer enquanto você viaja, enquanto você trabalha ou enquanto você está dentro de casa, cuidando da cozinha. Enfim, o jejum é quando eu me dedico a Deus. E quanto mais nos dedicamos a Deus durante o período do jejum, mais esse jejum será eficaz. Amém? Então espero que todos entendam. A segunda coisa que eu quero falar com você é que durante o jejum, use o jejum como uma peça em uma grande engrenagem. Pense aqui comigo. Um monte de engrenagem funcionando em prol de um objetivo. Se a gente olhar um motor, por exemplo, de uma moto por dentro, é uma série de engrenagem. Engrenagens que ajudam umas às outras em busca de um objetivo. Fazer o veículo, fazer a moto sair do lugar. Esse é o objetivo do motor. Fazer o veículo sair do lugar. Então entenda que é uma série de engrenagens trabalhando juntas para um objetivo. No crescimento espiritual não é só o jejum que deve fazer parte. Mas veja o jejum como uma peça nessa engrenagem. Se você tira uma engrenagem, se você tira uma peça do motor, esse motor para. Não tem como ele andar, porque está faltando uma peça. Então tem gente que ora, tem gente que lê a Bíblia, tem gente que vai para a igreja, tem gente que canta louvores em casa, mas não jejuma. E claro que eu quero abrir aqui uma exceção com aquele irmão que não pode ficar alguns períodos sem se alimentar, por conta de medicações, idade, tá bom? E só lembrando também que você pode fazer um jejum de um curto período de tempo, tá ok? Você é quem vai designar isso com Deus, tá ok? Então meu irmão, voltando aqui ao assunto. Veja o jejum como uma peça muito importante para que essa grande engrenagem funcione e você cresça espiritualmente. O que eu quero dizer com isso aqui? O que eu quero dizer é que você não tem que jejuar só quando você precisa, entre aspas. Só quando acontece uma coisa ruim e você vai lá jejuar pedindo a graça de Deus. Ah, ou eu vou pregar domingo, deixa eu jejuar aqui no sábado, amanhã eu vou pregar. Não, não veja o jejum dessa forma, como um quebra galho. Veja o jejum como uma peça importante que tem que fazer parte do nosso progresso espiritual. Ou seja, jejum sempre. Jejuem toda semana, não passe um mês sem jejuar, tá bom? Adote isso como uma peça importante para a sua vida espiritual. Ok, vamos aqui para o terceiro ponto. A terceira recomendação minha para você sobre fazer jejum para crescer espiritualmente. Inclua no jejum coisas importantes. O que eu quero falar com isso aqui? Inclua no jejum, por exemplo, um devocional. Inclua no seu jejum, por exemplo, um plano de leitura diário da Bíblia. Ah, você está lendo aí três capítulos da Bíblia por dia. Pronto, inclua durante o período do jejum. Tire aí 20 minutos do período do seu jejum só para cantar louvores. Ah, missionário, eu não tenho tempo, eu trabalho. Irmãos, nunca foi fácil para ninguém. Aprenda uma coisa no nome de Jesus. Crescer espiritualmente, se desenvolver espiritualmente exige renúncia, vai exigir sacrifício de sua parte e vai exigir vontade de sua parte. Entendeu? Então aproveite aí um momento que você tem, mas faça de tudo para ter o seu momento só com Deus. Porque todos os grandes homens de Deus do passado, o próprio Jesus, nosso maior exemplo, tinha um momento dele com o Pai. Onde ele ficava só com o Pai e acabou. Ou seja, isso é crescer espiritualmente. Então, eu vou jejuar amanhã. O que eu posso incluir no meu jejum amanhã? Você separa. Faça com que o jejum fique dinâmico. Tire duas horas para isso, duas horas para aquilo, 20 minutos de leitura da palavra de Deus. Enfim, faça com que o seu jejum fique dinâmico. Aí você preenche todo o período desse jejum. E você entrega o seu jejum fazendo oração a Deus e agradecendo a Deus, pedindo o crescimento espiritual. Isso faz com que, meu irmão, de fato, você venha crescer espiritualmente. Tá bom? E aqui o quarto ponto que eu quero mencionar aqui, já até falei, né? Faça períodos de oração pedindo o crescimento espiritual. Como o jejum é em prol do crescimento espiritual, não é? Você não está comprando o crescimento espiritual com o jejum. Ou seja, estou dando aqui o jejum, agora eu quero crescer espiritualmente. Não, você não está comprando, você não está pagando, como eu já falei em outro vídeo aqui no canal. Mas você está usando o jejum como um meio de chegar mais perto de Deus, de clamar a misericórdia de Deus. E com isso, Deus ouviu sua oração pedindo o crescimento espiritual. Então, tire um momento só para orar pedindo para Deus o crescimento espiritual. Ore com sinceridade. Senhor, se tem alguma coisa em mim que está atrapalhando o meu crescimento espiritual, que está atrapalhando o meu desenvolvimento, que está fechando a minha mente, que está me travando, Eu peço que o Senhor me ajude, porque eu quero crescer para a sua glória e para o seu louvor. Eu quero deixar as coisas de menino, quero deixar os pensamentos de menino. Eu quero crescer para que com isso lhe sirva melhor, lhe glorifique melhor e que seja uma bênção no seu reino. Ok, meu irmão? Vamos aqui para o quinto ponto que eu separei para estar falando sobre aqui o jejum para o crescimento espiritual, né? O quinto ponto. Faça jejum temático. Não sei se essa expressão está correta, mas o que eu estou querendo dizer é Faça jejuns para finalidades diferentes. Como, por exemplo, essa semana que vai entrar, o meu jejum vai ser em prol do crescimento espiritual. Pronto. Eu vou, durante essa semana, vou me dedicar a pedir um crescimento espiritual. Semana que vem eu vou fazer um jejum, vou fazer um clamor em prol da obra de Deus pelo mundo. A situação difícil que o mundo está passando nesse tempo, muitas igrejas fechadas, não é? Vou orar em prol dos irmãos que estão sendo perseguidos por aí, pelo mundo afora. Essa semana que vem eu vou fazer um jejum pedindo o meu fortalecimento espiritual, Vou jejumar pedindo a graça de Deus para vencer um pecado, vencer um pensamento errado. Enfim, quando você faz isso, você está organizando o seu crescimento espiritual. Você está invertindo no seu crescimento espiritual. Meu irmão, como eu já falei no início do vídeo, não é fácil, mas é possível. Claro que o crente que passa o dia todo assistindo filme, no celular, na internet, não tem tempo nenhum para Deus, vai dormir, fica até tarde da noite no dispositivo celular, não tem momento de oração, não tem momento devocional com Deus, ora cinco minutos por dia. Claro que essa pessoa será um infantil na fé, porque ele não está fazendo nada para crescer. Lembre-se, tudo que alimentamos, cresce. Se alimentamos a vida espiritual, ela vai crescer e será uma bênção para a glória de Deus. Amém? Essas foram aqui as dicas do vídeo de hoje, espero que tenha sido bênção para você. Divulgue esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Me ajude aqui nesse projeto no YouTube. Se não é inscrito, se inscreva. Ah, eu não sei me inscrever, missionário. Peça aí o seu neto para ajudar você a se inscrever. Peça um amigo, tá bom? Se você quer ser membro do canal, para ajudar na manutenção do canal, aqui no botão azul, seja membro. Procure ajuda de alguém, se possível, faça isso, que tudo isso coopera para a manutenção aqui desse projeto, tá ok? Você pode estar me seguindo também no Instagram, o meu Instagram é arroba missionário Cleiton Santos. Estou deixando o link aqui na descrição, você pode me chamar lá, mandar mensagem, que eu vou te responder, te orientar. E vai ser uma bênção, tá ok? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Assista alguns vídeos que estão aparecendo aqui na sua tela. E até o próximo vídeo, querendo Deus.